Oi gente, tô vendo a pausa, vim comer, mas aqui dentro tá muito quente no carro, vou lá pra fora, levar uns vento. Não gente, esse carro não é meu, esse carro é da minha patroa, é lindo né? É, eu sei, vale, eu vou ficar aqui sentada no meio da rua, parecendo uma mendiga. É, eu vou ficar aqui mesmo. Gente, vou virar aqui pra ver como é lindo o condomínio. Lindo né? É, eu sei. Tchau!